O seu Alessandro conseguiu imagens de câmeras de segurança de um carro, parece um Monza, levando embora o trailer. O veículo passa pela avenida de Narize, principal do bairro Cândido Portinari, e depois vai em direção à rodovia Ayanguera. O trailer estava na porta da casa da vítima quando teve o cabo de aço cortado por bandidos. Ele foi furtado. O apresentador Igor Oliveira fez um apelo ao vivo no programa. O que é que aconteceu com o seu pai, Jaqueline? Roubaram o trailer dele essa madrugada, entre meia-noite e uma e meia da manhã. Trailer? Roubaram o trailer? Gente! Uma garapera, na verdade, né, que ele vendia garapa no Portinari. Olha, o telefone é 981-694581. Quem viu esse trailer, quem puder ajudar a fazer com que esse trailer seja devolvido, é um senhor que está com problema no braço, não conseguia trabalhar, o senhor lê. E aí, a única alternativa foi comprar esse trailer há três anos. Estava trabalhando, vendendo a garapa lá no Portinari, e aí levaram o trailer dele essa madrugada. Sem a garapeira, há uma semana, ele encontrou, na venda de sucos, a esperança de conseguir manter financeiramente a casa e a família, já que vender garapa era a única renda do comerciante. Apesar de tudo, meu pai não está desanimando, ele está vendendo os sucos dele, quem puder vir comprar também, para ajudar na garapeira. Ele está com meus filhos, está aqui, estão tudo aqui vendendo, se alguém puder dar uma garapeira ou um motor também para ele, ele agradece. E ele está na luta, quem puder trazer doação para ele estar vendendo também, a gente agradece. Eu estou fazendo suco e vendendo, porque eu não posso ficar parado, tem minhas contas para pagar. A filha do Alessandro está tentando ajudar o pai, mas fica indignada com o caso. A gente fica triste, né, porque ele sai para fora, ele já passa o filme na cabeça dele, que pegaram a garapeira, levaram, passaram para um lugar que sabia que não ia ter câmera, mas eu tenho fé em Deus que vai aparecer. Eu peço apelo para que quem veja possa estar ajudando ele com um pote, que ele está vendendo suco de laranja para poder arrecadar um dinheiro. Quem puder ajudá-lo ou tiver alguma informação, basta entrar em contato pelo número 981617163. Se alguém puder me ajudar a comprar outro, que eu não tenho condição. E eu agradecer muito algum empresário que veja isso daí, ou alguém se vê ela também me avisar que eu vou lá e busco ela. Com imagens de André Ramachotti, Thaís Murari para o programa do Léo.